Fala galera do canal Plantocoleu, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui ó, direto do nosso pomar Viemos fazer uma gravação especial hoje Esse daqui é o meu pé de amora E nessa última produção que ele deu Pé de amora gigante, tá? Essa última produção que ele deu Ele deu as amoras muito pequenininhas, né? Aí eu vim, tratei da terra Fiz uma poda, tentei entender o que que era E nada, os meus frutos não cresceram Ficaram todos muito pequenos, né? Gruvinhados, esquisito Procurei alguma coisa na internet pra verificar o que poderia ser Não pediram pra eu tacar o negócio do forte fruta Esqueci o nome agora, né? Que era pra melhorar a pegação da... Lembrei Que era pegar melhor o nosso adubo, né? Era absorver melhor o adubo E mesmo assim nada resolveu Pro canal, como eu já havia prometido pra vocês nos vídeos anteriores Eu comprei uma câmera nova Uma câmera super zoom E aí eu acabei tirando Tinha, acho que uns 4 frutinhos aqui Eu acabei tirando esses frutinhos E fui analisar eles na nossa câmera nova Galera Olha Assiste aí Eu já fiz a gravação do vídeo Fiquei simplesmente abismado, tá? Antes de mais nada Na hora que vocês começarem a assistir Tenho certeza que vocês vão curtir o canal aí Se inscrever Porque eu vou trazer muita novidade com essa câmera nova A câmera é simplesmente fantástica Fantástica E a gente vai descobrir várias curiosidades aí Das nossas frutíferas Eu vou trazer também Vou dar um super zoom nas coxonilhas Nas pragas Em folhas Em frutos Vou trazer diversas coisas Então não perca tempo Inscreva-se no nosso canal Ativa o sininho lá Porque toda vez que a gente postar vídeo novo Vocês vão receber Tá bom? Dá uma olhada Eu vou fazer a gravação com a câmera Que praticamente é É a mesma distância que os nossos olhos conseguem enxergar E logo em seguida Eu vou pra câmera super zoom Galera Dá uma olhada como ficou Tá bom? Inscreve-se aí no canal Eu vou já pra 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 nossa câmera super zoom E senão eu vou deixar o vídeo muito comprido Porque o negócio tá simplesmente fantástico Um abração Assiste aí Aqui pessoal Essas são as duas frutinhas Que nós vamos analisar agora Eu tirei do meu pé de fruta Essa Essa vermelhinha aqui É a que tá com o bichinho Eu vou até virar ela aqui Pra vocês verem Que não dá pra ver absolutamente Nada de bichinho nelas Tá vendo? Essa daqui é a câmera do celular mesmo Daqui a pouco eu vou pra câmera super zoom Que eu prometi pra vocês Tá vendo? Não tem nada de bichinho Na preta não tem mesmo Tá? Então isso daqui é Igual os nossos olhos conseguem ver Tá bem? É A frutinha Ela é pequena Porque ela não desenvolveu Tá? Ela ficou toda carunchada Que é muito esquisito Do jeito que ela tava ficando E ó E por ser uma mora gigante Quer ver? Eu vou até pôr o meu dedo do lado aqui Pra vocês entenderem Ó Do tamanho de uma unha Entendeu? A minha mora gigante Dá praticamente quase do tamanho Da Dessa parte do meu dedo aqui Ó Então é A diferença de tamanho É Ficou muito Muito gritante E eu não consegui entender o que que era Porque a adubação tava certinha Né? E E aí agora com essa câmera que eu trouxe Vocês vão ver que Essa fruta aqui ó Ela tá cheia De bichinhos Vocês não vão acreditar Eu vou Já vou pro vídeo Pra gente não enrolar muito tempo Tá bom? Dá uma olhadinha aí Voltamos Então Ó Agora eu coloquei a A minha mora É Aqui na Nessa nova câmera Que a gente comprou pro canal É E eu tava querendo descobrir O porquê que a minha mora Ela tava ficando Muito Pequena Né? Ela tava ficando murcha Não tava desenvolvendo Não tava suculenta E eu coloquei ela nessa câmera aqui Que ela consegue dar um zoom Fantástico E aí Olha o que eu descobri Daqui a pouco vocês vão ver É Passeando aqui Uns bichinhos E Ele vai comendo A polpa da fruta Né? Sinceramente Eu nem sabia Que a mora Ela poderia ser atacada Pra algum tipo de De praga Tá vendo? Ó Acabou de correr aqui embaixo Olha aí ó Correndo Tá vendo? E Eu Eu realmente Desconhecia Esse tipo de praga Da Da Amora Agora eu vou fazer o tratamento Nela Com Calda Bordalesa Verificar se Resolve O meu problema E Vou ficar em observação E vou trazendo aqui no canal Pra vocês Tá vendo como A mora Ela tá bem murchinha Eu vou mexer um pouquinho Aqui pra ficar mais fácil E tem vários desses bichinhos Aqui ó Tá vendo? Ele correndo aqui ó E Eu vou pegar a câmera do celular Daqui a pouco E eu vou Gravar a Amora Em olho nu Tá? É Olhando normalmente Você não consegue ver Essa praga aqui ó Você come esse bichinho aqui Por incrível que pareça E nem sabe que tá comendo ele Né? Porque As amoras mesmo Dando pequenininho Elas dão Doce Mas elas não desenvolvem Elas ficam Engrovinhadas Desse jeito que tá aí ó Tá vendo? E você vê vários bichinhos Desse Passeando Na 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 mora Eu tenho uma outra mora aqui Ela tá um pouquinho maior que essa Vou até colocar do lado aqui ó Deixa eu Puxar aqui pra vocês ó Essa mora aqui E Ela também tava com Com bichinhos Mas Maduro pelo que eu percebi Os bichinhos eles acabam Sumindo Tá vendo ó Ela madura Os bichinhos acabam sumindo Já não tem tanto Mas aqui ó Ela mais pra Pra vermelhinha O Os bichinhos atacam mesmo Deixa eu ver se eu consigo focar Esse Esses malandrinhos de novo Então agora ela tá no final da minha produção Né? Já não vou fazer nada Vou esperar um pouquinho mais Deixa eu virar a mora vermelha Só pra gente Ficar mais fácil Pra ver se da frente Viu o bichinho De novo Olha aqui ó Tá vendo? Essas partes mais pretinhas aí ó É tudo onde ele vai Comendo Perfurando Tá vendo? Eu fiquei Boca aberta ou não Eu realmente não conhecia Eu já tirei essa mora Tá com umas 3 horas Do pé né? E ainda tá vendo que os bichinhos ainda continuam ó Vocês não sabem nem o que estão acontecendo ó E eu não sei nem onde foi Mas eu vi uma parte onde ele entra Dentro da fruta mesmo né? É que no microscópio fica bem difícil de ver Nessa câmera com zoom aqui Mas é uma oportunidade pra vocês conhecerem a fruta também Bem de portinho Tá vendo? Viu o gomo dela Olha que bacana que é Eu achei bem interessante Essa é a nova câmera do canal Eu vou trazer bastante novidade pra vocês Tá vendo? E o bichinho Então se você tem uma mora E a sua mora não tá desenvolvendo Provavelmente ela tá sendo atacada por essas pragas Que você não consegue ver a olho nu E aí a gente acaba comendo Não sei se tem algum risco pra saúde Acredito que não Tá? Eles são muito pequenininhos mesmo É que a... Essa câmera aqui Ela dá um zoom de até 1600 vezes né? Ó Você pode ver que no cabo A gente consegue até ver os pelinhos do cabo Eu nem sabia que tinha Esses pelinhos maiores aí no cabo também Eu tô me divertindo demais com... Com essa câmera aqui ó Bem bacana Olha os gomos da nossa mora Como é que é Desculpa aí Acabei de receber uma mensagem no celular Eu gravo pelo celular aqui Olha que bacana Agora vamos voltar lá pra... Pra que tem o bichinho Olha ele passeando aí ó Esse infeliz Ele fica na nossa... Na nossa mora E ele acaba... Danificando Deixa eu ver se eu consigo pegar um palito aqui Pra ficar mais fácil pra gente ver Quer ver ó Nessa partezinha aqui Tá vendo ó Onde eu tô colocando o palito Aqui é onde ela... Onde eles comeram Tá vendo ó Essa parte aqui de cima também ó Olha que... O que eles acabam fazendo Quando ela fica mais perfeitinha Ela fica assim ó Tá vendo ó O gominho ele não tem Nenhuma... Nenhuma anomalia São... São gominhos bem redondinhos Tá vendo? Essa daqui já tá até... Já tá até bem madura né Então ela não tem anomalias Aqui ó Nesse buraquinho Deixa eu colocar aqui o palito Aqui nesse buraquinho aqui ó Tinha um bichinho também Acho que quando eu tirei ele acabou saindo Ele sai de dentro desse buraquinho aqui E a gente a olho nu A gente não consegue ver esses bichinhos Tá? Ao contrário Com essa câmera especial aqui que eu comprei pro canal A gente já consegue verificar melhor Então agora a gente vai ter um conhecimento melhor A gente vai conseguir enxergar melhor as nossas frutíferas Tá vendo? Então se você tem amora em casa Ela também tá ficando engruvinhada Ela não desenvolve É devido a esse bichinho aqui Que eu ainda não sei Vou estudar melhor sobre ele Vou ver os tipos de praga que pode ter Nas nossas amoras né Pra fazer o tratamento Então aí provavelmente na próxima produção Eu já trago as amoras bem grandes Bem saudáveis aí E foi nessa última produção agora Eu nunca tinha Tinha tido esse tipo de ataque aqui na Na minha amora né Eu virei ela agora Pra ver se a gente consegue verificar um pouquinho Então eu nunca tinha tido esse ataque na Nas minhas amoras Elas ficaram engruvinhadas agora Nessa última produção E aí a Calhou da câmera chegar junto E aí eu acabei descobrindo O que que tava fazendo isso Com a Com a minha amora Tá bom Então eu vou fazer o tratamento E eu volto pra Pra falar com vocês E aí pessoal Incrível esse vídeo Não ficou Meu Tô apaixonado por essa câmera Vou trazer um monte de novidade Pra vocês Cara então É Pra vocês que Que viram o vídeo até agora Vou fazer o tratamento dela agora Com calda bordalesa Vou fazer o acompanhamento dela Por em torno de dois meses E aproximadamente dois meses Eu já venho com um novo vídeo Pra falar se o resultado foi bom Se não foi Se eu entro com algum outro tipo de medicamento Com algum outro tipo de inseticida Pra solucionar esse problema Então se inscreva no canal Pra vocês irem acompanhando Então se vocês querem saber Como deixar a sua amora gigante Cada vez mais gigante Fazer com que a Que a sua frutífera Produza cada vez mais Inscreva-se no canal A gente vai trazendo novidade Vou comprando equipamento Vou comprando As novidades que saem Sobre adubo orgânico Vou trazer um monte de coisa Então inscreva no canal Tudo que eu puder trazer Experimentar pra vocês antes E jogar aqui no canal Pra que vocês consigam Ter uma produtividade muito boa Dá uma olhada aqui Na minha acerola Vocês já assistiram A poda da raiz Da acerola Dá uma olhadinha aqui Só pra vocês verem Como ela tá bem carregadinha Tá vendo aí Olha que maravilha Isso que eu já colhi Colhi um pouco hoje Pra fazer um suco Mas ela tá bem carregada Dá uma olhada quanta aí Tá vendo Então eu fiz a poda da raiz Dessa daqui E coloquei no canal Como é que faz a poda da raiz Ela tá com dois meses Aproximadamente Da poda da raiz Dá uma olhada Às vezes o pessoal tem medo Não sabe por que Que as suas frutinhas Estão ficando pequenas E aí eu venho trazendo Um monte de coisa no canal Não vou deixar esse vídeo mais longo Tá dando acho que Dez, doze minutos já De vídeo aí Então bora lá Eu vou tratar Da nossa amora agora Que tá dando um pouquinho De trabalho pra gente Ficou com os frutinhos Muito pequeno E assim que eu solucionar Esse problema Já trago no canal Então esse vídeo É a parte um Assim que tiver a parte dois Já trago também Ele com super zoom As amoras Meu, minhas amoras Mais ou menos desse tamanho Que a amora é grande mesmo Vocês vão ver Logo logo Ela já tá Vai tá boa de novo Tá bom Um abração a todos Inscreva-se no canal E até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON